Música Nona Jornada de Direito Civil reúne ministros do STJ, magistrados, advogados e diversos representantes do sistema de justiça Na cerimônia de abertura da Nona Jornada de Direito Civil, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins destacou a importância do encontro para consolidar entendimentos na aplicação do Código Civil O direito civil é a relação civil entre as pessoas, o mundo em que vivemos depende do direito civil, dos contratos, das obrigações, da família, do desenvolvimento social mas sobretudo das obrigações contratuais e do direito das sucessões, ou seja, o mundo digitalizado, o direito civil está sendo debatido na casa da cidadania, na casa da justiça brasileira, a justiça federal O objetivo da jornada é promover o delineamento de posições interpretativas sobre o direito civil contemporâneo adequando-as às inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais O presidente do Senado Federal enalteceu a iniciativa Essa nona jornada deve ser comemorada, celebrada, como mais uma oportunidade para poder haver aprimoramento, novos anunciados, novos encaminhamentos ao legislativo, para melhoria da legislação Nesta edição, o evento comemora, além dos 20 anos do Código Civil, a instituição do encontro O coordenador-geral da jornada, ministro Jorge Mussi, ressaltou o número recorde de enunciados apresentados, 915 ao todo Os números falam por si só, temos muito trabalho pela frente neste evento A ampla adesão ao propósito deste encontro, inegavelmente indica o anseio da comunidade jurídica para que sejam realizadas Interpretações que irão contribuir para a pacificação dos temas Cujo aproveitamento, por certo, transcenderá o ambiente das serventias forenses Servindo de base para os nossos brilhantes cientistas produzirem as suas doutrinas A coordenação científica do evento é dos ministros do STJ, Luiz Felipe Salomão, Paulo de Tarso Sanseverino e Marco Aurélio Belize Tenho certeza que, pela quantidade e pela qualidade das propostas, teremos um resultado excepcional E o que muito orgulha o STJ, o Conselho da Justiça Federal São muitos os precedentes demonstrando de forma cristalina que o STJ é a corte máxima da interpretação e da aplicação das leis civis Incumbindo-lhes zelar pela autoridade, validade, integridade e uniformidade interpretativa das normas de direito infraconstitucional Durante a jornada, as sete comissões temáticas discutirão as propostas de enunciados apresentadas pelos participantes E que devem nortear a interpretação do Código Civil em várias abordagens Como, por exemplo, em contratos, responsabilidade civil, família e sucessões e direito digital As propostas de consenso discutidas nas comissões deverão ser votadas em uma plenária nesta sexta-feira O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, parceira do evento Destacou a importância da mais nova comissão da jornada, criada para debater o direito digital A gente precisa enfrentar o direito digital, trazer essas novas concepções do direito Exatamente pelo que ocorreu na pandemia e continua ocorrendo os efeitos até hoje Então era essencial A nona jornada de direito civil é realizada pelo Conselho da Justiça Federal Por intermédio do Centro de Estudos Judiciários e em parceria com o STJ, a AJUF E com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados E com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados